Meus amigos, companheiros, colegas, parlamentares, servidores desta casa, quero deixar saudações na paz de Jesus Cristo a todos. Em nome do doutor Vito, Hospital Euro, atuando por ali, deixo também a saudação a todos médicos do município de Cacoal, aos enfermeiros, aos técnicos, todos que cooperam na área da saúde. Meus amigos, a gente, devido a ter sofrido um pequeno acidente sexta-feira, a gente está mais de repouso, cuidando um pouco da saúde, para ver se nós recuperamos o mais rápido possível. Mas a gente foi criado mais na roça, e a gente sabe que a gente não consegue ficar parado, não consigo ficar dentro de casa, e a gente começa a andar e vendo as necessidades do povo, o povo ligando, e a gente está sempre ativo, procurando a fazer o dever de um legislador. Meus amigos, é de grande valia, de suma importância. O vereador Fritz já deu uma pincelada sobre o euro, mas eu não paro, não. Primeiro, tomografia ainda não foi resolvida. O povo está tirando o dinheiro do seu sustento, trabalha 30 dias, uns lavando, passando, sofrido para ganhar uma diarinha de 70 reais, para quando acontecer um caos, chegar lá no hospital Eurus e encaminhar para um hospital particular, onde pede uma tomografia, que custa acima de 500 reais, e o dinheiro que passou 30 dias limpando, cozinhando, fazendo faxina, uma mulher guerreira, batalhadeira, às vezes deixando de comprar um arroz, e ter que gastar esse dinheiro com a tomografia, por falta de competência, por falta de responsabilidade. A empresa que dá manutenção à tomografia, a tomografia no euro, só está esperando o governador assinar para ela começar a dar trabalho. Mas está lá, parado. Até onde esse povo vai ficar? Segundo, o que nós observamos, é aquela direção do euro, gente. Até quando vamos sofrer com isso? Fritz falou aqui, eu não estava, eu pensei que não ia vir, devido ter passado no médico, mas eu vim, para relatar à população de Cacoal. Infelizmente, o euro está uma bagunça. Tem pessoas profissionais lá dentro, capacitadas, mas a direção não ajuda. Dando remédio vencido. Está aqui, não estou mentindo, não. Eu gosto de trabalhar com prova. E tem vídeo ainda, tá? Tem vídeo. Pessoas, o próprio acompanhante de uma senhora, injetando remédio sobre a sonda de uma mulher, já parou para pensar a gravidade da responsabilidade dessa direção? Já parou para pensar uma pessoa dessa? Não tem, não tem como fazer um procedimento médico sem ter um curso, sem ser uma pessoa técnica, enfermagem ou enfermeiro. O próprio parente chegar ali e começar, Ginas, pega uma bactéria, alguma coisa, e mata, e vem a óbito, é esse paciente, e aí? Como que vai fazer? E tem uma coisa, não ficou duas horas só, não, sem médico lá, não. Ficou a par da manhã todinha sem médico na área vermelha. Adianta ficar passando a mão na cabeça, querendo alisar, não. Tem que ser falado o que foi dito, rapaz. Esse negócio de ficar alisando, é, vamos alisar, não. Vai vir quarta-feira? Sim, venha. Mas eu também quero trazer duas, três pessoas e pai de família também para estar aqui também junto e vamos ouvir. Não é só um lado que nós vamos ouvir da direção também, não. Se é para ouvir, vamos ouvir os dois lados e ver quem está certo e quem está errado. Se for possível, manda ofício para o delegado de polícia civil, para o promotor, e essas duas pessoas. E tem mais vereadores. O que mais me entristece, que no dia do trabalhador, todo mundo fica feliz, se o salário cai. Mas, por perseguições, a direção vai e menisonera duas pessoas, dia 28, na véspera dos trabalhadores. Uma seletiva, e a outra tem uma capacidade enorme que eu já investiguei e perguntei para alguns médicos, alguns servidores lá. Essa pessoa é hábita? Trabalha bem, é a melhor pessoa que tem. Tem que chamar ela também para vir aqui no dia da direção, vir aqui, viu, vereadores? Vamos chamar essas duas pessoas que foram exoneradas e vamos ouvir da boca deles. Entendeu? Não vamos ouvir só um lado, não. Nós temos que ser transparentes. Chamar só uma, não. Vamos chamar quem foi exonerado e por que foi exonerado. Você trabalha bem lá? Trabalha. Por que você foi exonerado? E se tiver alguma coisa para falar, que fala na frente nossa e da direção também. Se é para abrir o verbo, vamos abrir o verbo. Vamos ficar passando a mão na cabeça dos outros, não. Escondendo as coisas erradas, não. Então, foi chamado lá o vereador Capiche, vereador Toninho de Jesus. Por que não ligaram para mim, não chamaram eu também para ir lá, né Capiche? Por que não ligaram para mim? Mandaram a justificação, a direção do Ministério Público, sobre os leitos bloqueados, que falou que é devido a cama, Covid, essa... Para! Conversa para a boa e dormir, rapaz. Por que não ponhou nos papéis escritos lá? Não precisava bloquear o leito? Basta colocar lá. Não tem nenhum moleque aqui, não. Tem ninguém brincando de vereador aqui, não. Nós precisamos resolver o problema, a situação do euro. Pessoas mendigando. Lembra do Salmo, do número 121? Levo meus olhos para o monte, de onde vem o socorro? O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra? Se aquele povo não estiver clamando pelo Senhor Jesus Cristo, aquele povo cada dia passa a mercer. Onde nós vamos parar? E eu vou denunciar mesmo. Eu fico os meus quatro anos de mandato, até não resolver esse problema, dessa direção no euro, eu não vou parar. Não vou parar, porque é falta de respeito e consideração com o povo, com os servidores. Agora, por que desonerou uma pessoa que vem fazendo um serviço, se me informaram os servidores lá, os servidores lá dentro? Me informaram, porque eu também não sou besta, não, rapaz. Eu não vou saber se é picuinha política, se é isso. Não, primeiro eu vou investigar para ver. Quando eu cheguei perguntando, fulano aqui, como que ele trabalha? Excessional. Pessoa dedicada, pessoa que dá o maior atendimento. É, beleza. Fulano da TEC social, o que acontece? É boa a pessoa? Boa. Não tem o que falar, do que reclamar. É, doutor? É, bacana. Mas agora, por que está exonerando uma pessoa em plena pandemia, onde precisa de servidores para trabalhar, gente? Será que não é perseguição política uma coisa dessa? Eu quero fazer um convite para essas duas pessoas que foram exoneradas. Quarta-feira, que horas que vai ser? Nove horas da manhã vai estar a direção do euro. Eu quero que venha as duas pessoas que foram exoneradas, mais algumas famílias de alguns pacientes lá que a gente vem recebendo. Eu quero que venha também. For possível, nós busquemos de carro alguma coisa. Mas nós temos que colocar isso ali, porque isso daqui é falta de respeito, verdade. Remédio vencido, pessoas que não é apta para passar medicamentos em sonda de outras pessoas, até onde vão parar com isso? Até onde vão brincar de direção? Até onde vão brincar de ser médico, de ser isso, de ser aquilo? Nós temos que ser verdadeiro com o povo, rapaz. Temos que parar de enganar o povo. Temos que parar de mentir para o povo. Temos que parar de usar o leito de OTIU, as margens dos necessitados para fazer politicagem. Temos que parar com essa politicagem, ser vergonha, bandida. e até não parar, até o momento que eu sou vereador ainda, eu vou denunciar o povo aqui ainda. Entendeu? Até o dia que a pessoa começar a usar a desgraça de outra pessoa caído sobre o leito para beneficiar a si próprio, eu não vou me calar. Até eu não tiver uma justificativa correta que não que me traz um parecer, que me traz uma confirmação que está certa, eu paro. Por enquanto, não. Concede uma palavra, vereador? A sua explanação, a sua cobrança sobre os tomógrafos, nós levamos até Porto Velho, eu, vereador João Pichec, vereador Zivan e vereador Romeu, sobre a questão dos tomógrafos em Cacoal, tanto o do Euro quanto o do Hospital Regional. E aqui, só para deixar claro, quando eu trabalhei com o ex-deputado federal Nilton Capixaba, ele colocou 20 milhões de reais e esses dois tomógrafos são de emenda, fruto de emenda parlamentar dele. Eu só pedi uma parte para lhe avisar que a partir de hoje a direção do hospital acabou de me avisar que voltou a funcionar a tomografia no Euro e em seguida no Hospital Regional porque a empresa que faz a manutenção é de fora que ganhou a licitação, já está em Cacoal, terminou de concluir a manutenção da tomografia do Euro, começa a funcionar agora pela manhã e em seguida do Hospital Regional. E o pedido que eu faço é para a bancada federal que está agora no poder que coloque novos tomógrafos em Cacoal para atender as 34 cidades que compõem a regional da capital do café. Aleluia! É de dar glória a Deus, mano. Se a gente não está aqui, se a gente não está aqui cobrando, isso não vai não. Vai, vereador. Não vai, não adianta. Parabéns. A gente tem que ser honesto também nas coisas. A partir de hoje, você que está me assistindo, não vai pagar mais 600, 700, 800 reais na tomografia, não. Está lá funcionando. Escutou o vereador falando. Está funcionando. Através do pedido nosso. Vereador, só para poder contribuir, o senhor citou aí que nós estivemos lá no Hospital Euro. Nós fomos convidados, né, pelo... Na realidade, o vereador Toninho do Jesus teve uma fala não oficial com a diretora e ela falou dessa vontade de que fosse uma comissão de vereadores lá para poder ela, né, se justificar e responder a alguns questionamentos. E, né, em relação a essa cobrança da tomografia, realmente vinha há muito tempo já essa tomografia estragada e quero parabenizar a vossa excelência que fez essas cobranças incisivamente e a gente foi comunicado, né, Paulinho, na sexta-feira, no momento que nós estávamos lá, a gente recebeu, tinha acabado de dar manutenção e tal à empresa, como o vereador Paulo Henrique citou e nós fomos comunicados, né, que poderíamos falar na sessão de hoje que realmente a tomografia já estava em funcionamento e atendendo. Então, assim, e aí, dentro desse contexto que ela nos convidou para ir lá responder alguns questionamentos e se explicar adiante das denúncias de vossa excelência, né, com a justificativa da diretora, né, vou falar da diretora e do agora, né, que está adjunto dela, que é o Alex, que era da atenção básica do município, que voltou ao Euro e o Paulinho do Cinema sugeriu que ela viesse, não só, né, dar essa justificativa a nós três, mas que ela pudesse vir realmente, conversar com todos os vereadores e colocar ali a justificativa dela com todos os vereadores. Então, eu acho importante essa fala do senhor de ouvir os dois lados e realmente, né, a gente ter uma resposta, porque nós estamos aqui é para isso, é para poder cobrar, né, apresentar soluções, sugerir e realmente cobrar pela população. Obrigado, vereador. Obrigado a todos que cooperaram com o meu discurso, mas eu não posso deixar de mostrar, meus amigos, essa foto. Um remédio dentro de um copo de café com uma seringa, o próprio parente do paciente colocando na sonda. Tem condições de um negócio desse? Não tem condições, gente. Fica aí o nosso repúdio devido a essa diretoria, direção lá do Hospital Euro e peço por que exonerou duas pessoas na véspera do Dia dos Trabalhadores. Obrigado.